Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Queremos inscrever no meu canal, se sintam em casa, esse canal é nosso. Hoje nós vamos aqui filmar o supermercado Lucas, esse supermercado aqui em Caldas Nova, Goiás. Ele é um supermercado que quando você vir para aqui tem de tudo, tudo que você quiser tem. Ele fica bem próximo da entrada de Caldas Nova. Aqui é a entrada do supermercado e vamos lá ver o que tem nesse supermercado, vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui, no arroz branco, arroz especial e açúcar. Olha aqui. Tem vários tipos de arroz. Piojo, extrato de tomate, aqui a parte de água, suco, aqui nós temos uma promoção. Quem gosta, né, de bombom, olha aqui, a promoção do bombom. Já aqui são as conservas. Outra promoção aqui, ó, azeitona verde. Aqui é refrigerante e coca-cola também está em promoção, já que nós temos as bolachas. Todo tipo de bolacha que você quiser tem aqui. Aqui, olha, cerveja Itaipava. Cerveja Itaipava, promoção. Papel higiênico, não, papel higiênico não, desculpa, papel toalha, aqui em promoção. Aqui tem muita promoção, se vocês vêm aqui vocês vão gostar desse supermercado. Outra promoção aqui, ó. Olha só aqui. Açúcar mascavo. Treze e nove de nove. Semente de linhaça, de chia. Olha aqui, tem tudo aqui. Aqui, o açúcar união. Leite só pouco. Quanto. Bem, aqui é o papel toalha que eu falei para vocês, está em promoção. Parte de papel. Aqui já é cervejas. Sorvete. Hum, delícia, né? Olha aqui, é um sorvete em promoção, ó. Ó, temos aqui um detergente de promoção também. Zupi. Aqui já é a parte de shampoo, cremes. Aqui, ó. Contonetes. Então, vocês nem precisam se preocupar. Olha, o sabonete tem aqui a vontade. Chegou aqui, tem de tudo. Aqui já é a área de papel higiênico. Aqui é um papel higiênico em promoção. Taloma. Olha aqui, fralda de bebê. Outro em promoção. Desinfetante em promoção. Olha lá. Tem bastante promoção aqui. Que já é a área de maciante. Aqui, ó. Uma vassoura aqui em promoção. Sabão. Promoção. Aqui se chama aqui boa. Um dos lugares é água sanitária. Aqui nós temos também água sanitária. Olha lá. Quer fazer um churrasco? Olha aqui, carvão. Churrasqueira. Olha o geladinho. Colocar na geladeira, né? Que a criançada gosta. Aqui também tem toalhas, olha. Sandálias. Havaiana. Brinquedo com a criança. Lâmpada. Lâmpada. Bem, aqui é verduras e frutas. Em geral, vocês têm aqui. Olha aqui. Carnes. E lá no fundo é a padaria. Aqui é os frios. Assim, eu termino aqui, então, o meu vídeo. Mostrando o supermercado Lucas. Aqui em Goiás, Caldas Novas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.